Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tech aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias e também de atualização, que hoje é quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã quinta-feira, dia 15 de fevereiro, que tá atualizando aí, né, o GTA Online ainda não tá bem atualizado não, galera, no momento da gravação, tá? que eu comecei a gravar aqui, ainda não atualizou, ainda não chegou os veículos, tá? mas eu já vou fazer as localizações e daqui a pouco também, aqui na descrição daqui a pouco não, mano, aqui na descrição do vídeo, tá? a gente sempre traz aí os capítulos dos vídeos, tá? então, a gente vai fazer primeiras localizações são três traficantes todos os dias, pra quem você pode vender seus produtos, tá? e além dos três traficantes, nós temos também ainda a localização da Gavan e do bóu do naufrágio aqui em Los Santos, né? e também, lá em Caio Périco, eu trago as quatro localizações que são duas caixas enterradas e dois bóu do tesouro tudo isso nesse vídeo, então, deixa o likezão e bora pro vídeo, simbora! saindo aqui, né, do encontro de carros você vai vir por aqui, ó você vai virar aqui, esse aqui não vai ter nem corte, mano porque tá tão perto aqui, ó tá? você vem aqui, ó virou aqui, ó, nesse motel aqui aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? e esse aqui é sempre uma mulher que tem aqui, tá? a maioria das vezes é mulher, tá? então, aqui nessa traficante aqui, você vai estar vendendo aí seus produtos ela tá pagando melhor no pozinho, né? tá pagando aí 38.400 na unidade, mano tá pagando bem, hein, tia? então, essa aí é a primeira localização da primeira traficante e ela está posicionada bem aqui no rancho, né? como eu disse, saindo aqui, ó da Los Santos Custom, aqui do encontro de carros você vira pra cá e você vai estar encontrando ela bem aqui, beleza? e sem mais delongas, bora lá pra segunda localização, simbora! beleza, galerinha e a segunda localização do traficante está aqui, ó, chegando próximo aí, ó na entrada ali pro Zancudo pode Zancudo ali, ó aqui nesse post aqui, você vai ver ali no mapa já apareceu só você chegar aqui, ó vem aqui, ele tá aqui atrás cuidado pra não bater na bomba, se não explode tá aqui atrás, ó, próximo aí, cerulhão lembrando que nesse telefone aqui, galera é onde toca aí, um disque mata, tá? então, às vezes, você chega aqui, pode dar o disque mata e esse aqui é o cara olha aí, ó é um carinha que tá aqui entrando aqui pra falar com ele ele tá pagando melhor no pozinho branco também que tá pagando 40.600, mano mano, esses caras tão pagando muito bem, hein a localização precisa aqui no mapa vou mostrar aqui pra vocês, ó tirando aqui o mapa vindo dali do segundo, né você vem por aqui, ó tem aqui um temos um bunker aqui caso você tenha também tem aqui um complexo não sei se você tem isso mas pra localização pode dar tudo que é bem aqui você chega aqui nesse posto e aqui você vai estar encontrando aí o segundo traficante que é aquele, mano, que tá parado ali e já bora lá pra terceira localização que tá um pouquinho longe, galera, tá? mas já, já a gente tá lá como um passe de mágica sim, bora show de bola, galerinha e a segunda a terceira localização do traficante mano, vai tá aqui no Mar Álamo, né? saindo aqui no Mar Álamo que é essa baía aqui, né? bem um mar, é uma baía, né? você chegando aqui nessa parte aqui você vê aqui, ó esse aqui tá fácil também, tá? ó, você vai vir aqui chegando aqui, ó licor tá? se baseia por aqui e ele vai estar aqui, ó aqui atrás, tá? nesse tipo de estacionamentozinho no meu caso aqui deu esse NPC carequinha ali que tá puxando já um baseado provavelmente deve estar pagando melhor na verdinha vamos ver o que que tá pagando não, mano todos hoje já estão pagando melhor na branquinha, né? com exceção do segundo ali que tá pagando melhor esse aqui tá pagando 38.400 mano, tá bom o pagamento, hein? a localização dele, tá? aqui no Mar Alamo como eu disse, ó Mar Alamo e aí você chega aqui, ó também tem essa loja aqui que você pode se basear por ela, tá? a loja a loja número 1 que às vezes nem é a número 1 mas depende da hora que você vem aqui, ó amuneixo também aqui tá? e aqui você vai estar localizando ela bem aqui ah, vai estar localizando ele, né? o traficante bem aí esse é o maninho aí, ó tá pagando e agora bora lá pra Ganvan, galera ver as armas novas que chegaram na Ganvan pra hoje, beleza? não sei se já atualizou porque eu tô gravando esse vídeo muito cedo antes da atualização então não sei se atualizou e se as armas já trocaram mas vamos lá ver onde que tá a localização a localização vai ser sempre essa aqui, tá? as armas que não tenham mudado ainda na gravação desse vídeo se bora, bora lá e a Ganvan, galera de hoje tá aqui em Downtown Vinewood, tá? ali atrás tem o cinema, tá? já tem o lado errado aqui atrás é onde tem o cinema e também tem uma loja de tatuagem ali, ó o cinema ali você vira aqui, ó você vem aqui nesse estacionamento aqui, ó o parque só você entrar aqui atrás tá? aqui, entra por aqui, ó e ele vai tá aqui, tá? esse aqui é o traficante de hoje ele tá nessa localização, né? traficante não, mano é a Ganvan de hoje tô sem dormir, mano a localização precisa aqui da Ganvan, tá? aqui próximo ao cinema como eu falei, né? tem o cinema ali o cinema fica bem aqui, ó nesse ponto aqui é o cinema tá? e também tem essa loja de tatuagem número 1 só você descer aqui chegando nessa região aqui você já vai tá aparecendo aí no seu mapa a localização a localização da Ganvan, galera beleza? mano, eu tô com muito sono vamos lá vamos agora pra localização aí do baú do naufrágio beleza? vamos embora beleza, galerinha e o baú do naufrágio vai tá aqui, ó em Cordilheira Shanksiansk você vai chegar aqui, ó tá vendo aqui esse pier aqui meio que pier um barco às vezes aqui dá disputa de ganho então você tem que tomar cuidado quando você chegar olha aqui, eu já tô mostrando já no começo o baú vai tá bem aqui, ó tá? tá vendo aqui, ó esse pontinho vocês calculam aqui no meio entre esses dois você chega aqui, ó vou deixar essa moto aqui mesmo ó tá vendo aqui, ó você vem aqui cuidado pra não cair cuidado pra não cair opa, quase que eu caí bora lá, ó vem aqui passa aqui eu vacilei, mano era pra eu ter vindo lá por cima era mais fácil do que ter vindo nadando aqui, ó mas vamos supor que você veio aqui que nem eu, né você errou tem essas pedras aqui ó, tem essa outra pedra solta aqui você vai entrar aqui no vão aqui das duas ó aqui você já começa a escutar o barulhinho ó tô escutando já, ó tá aqui, ó aqui o barco quebrado tá? e ele vai tá aqui na água, velho tá? olha ele ali, ó na água ali deixa eu mostrar aqui, ó tá na água, mano ó tem hora que ele fica subindo aparece tem hora que ele não aparece a hora que desce ele aparece, ó tá? então esse aqui é o baú você vai coletar ele 25 mil, né desbloqueia o traje da fronteira se for o sétimo baú que você tá coletando tá? e a localização bem certinha dele aqui, eu vou mostrar agora no mapa bem aqui, ó tá? ali, ó tá facinho facinho beleza? deixa o like aí e galera são são na verdade são dois tipos de baú tem o baú do tesouro que é lá em Caio Férico e tem esse baú do naufrágio que é esse aqui beleza? não vão confundir esse aqui é o baú do naufrágio tá? que é aqui em Los Santos e agora vamos lá pra Caio Férico pra gente mostrar os baús de lá duas horas depois beleza, galerinha chegamos em Caio Férico e galera eu tava pensando aqui eu não vou fazer a localização desses daqui tá? porque esses daqui são os que são necessários você ter o o detector de metal né? se você não sabe só procurar aqui no YouTube como é que você faz pra achar o detector de metal tá? então esse aqui é um da caixa enterrada e esse outro aqui também é o outro né? então tá fácil é só você chegar nesses locais vamos direto então para os baús de tesouro mesmo que não aparece no mapa tá? então o primeiro baú do tesouro ele vai tá próximo a essa caixa aqui tá? mais ou menos bem aqui assim ó tá? nessa praia aqui ó bem aqui ele vai tá tá? então vamos direto logo lá nele chegando aqui ó no final ó se você tiver o detector de metal já apareceu ali a mensagem pra você localizar aquele outro né? que vai tá aqui ó esse aqui já tá bem aqui ó tá fácil já vou coletar ele esse aqui não é esse que eu quero mostrar pra vocês tá? essa aqui é a caixa enterrada tá? a caixa enterrada é fácil pra você achar como eu disse né? agora o baú não o baú já é mais difícil um pouquinho você vai vir aqui ele vai tá por aqui o baú conforme você vai chegando perto dele ele vai fazendo um barulho também tá? então você só tem que procurar ele por aqui ó esse aqui eu acho que ele vai tá desenterrado ó tá aqui ó tá? ó ele tá desenterrado ó tá aqui entre esses barcos aqui então esse aqui é o primeiro tá? são dois baú desse aqui esse aqui é o primeiro você chega aqui coleta ele é 25 mil que você ganha dele esse aqui você não precisa de detector de metal nem nada só você chegar no local você já encontra a localização precisa dele ó tá? tá bem aqui como eu disse você vem por aqui do aeroporto vem vem reto aqui na rua e você vai chegar bem aqui no pontinho aí você vai ver esses barcos ele vai tá aqui no meio dos barcos agora o segundo baú mano que ele é o mais difícil porque ele fica dentro da água tá? eu vou mostrar já a localização aqui do segundo pra vocês verem eu vou abrir aqui o mapa já tá? eu acho que ele tá perto de onde ele tava ontem cara ontem ou era antes de ontem não lembro ó você vai spawnar aqui né no aeroporto tá? spawnando aqui no aeroporto você vai vir pra cá ó é nesse ponto aqui ó tá vendo aqui ó você vem pra cá tem essa casa aqui você vem aqui por baixo tá? e aí como que você vai localizar a ilha? tá vendo esse pontinho aqui esse buraquinho você pega esse buraquinho aqui e vem pra cá ó tá? aqui ó você vai chegar nesse ponto aqui beleza galera ó aqui tem uma outra moto inclusive ó tá? vou ficar duas motos aqui atrás da câmera aqui tá vendo ali a câmera? a câmera ó câmera né? ali ó câmera de segurança você vem pra cá ó tem ali o pingulim e aí você vai entrar na água bem aqui ó tá vendo ali ó o buraquinho ali que eu falei você entra na água aqui ó bem no meio aqui ó depois dessa pedra aqui ó tem aquela pedra você vem reto vamos mergulhar ó escutei sim tá aqui ó tem uma pedra com essas pedras ó ó ele tá aqui perto ai cadê? cadê aqui ó ó ele aqui ó agora é só apertar e pegar ele beleza quase não acho hein a localização ó vamos abrir aqui o mapa pra vocês verem aqui ó tem que ser rápido antes que eu morra afogado bolinha aqui ó você vem aqui ó pra cá beleza? bora subir bora subir que eu tô afogando aí pronto simbora e agora galera vamos ver aí deixa eu sair aqui vamos agora ver os carros né que chegaram aí na atualização chega o carro novo aí na atualização de quinta-feira galera o que vocês acham? se é melhor fazer dois vídeos um com os carros que chegaram e outro com o vídeo daqui das localizações o que vocês acham? comenta aí mas nesse aqui galera vou deixar o vídeo inteiro aí tá? com as localizações então vamos lá agora pra lá pro cassino pra ver o carro que chegou do cassino depois nós vamos na Solsa Andres vamos lá na Luxury vamos no encontro de carros tá? pra mostrar os carros que chegaram aí aqui no GTA Online beleza? deixa o like aí valeu galerinha que assistiu até aqui comenta eu assisti simbora bora lá beleza galera chegando aqui no cassino no pódio hoje nós vamos ter essa semana né o Albany Brigham 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 acho que é assim que se pronuncia esse carro aqui tá? é um carro bonito até mas poderia ser alguma coisa melhor eu acho assim que no cassino né mano deveria ter uma coisa mais bacana né mas esse carro aí tá bom tá valendo esse é o carro que tá aqui no pódio do cassino vamos lá agora na loja do Simions ver os carros que tem lá disponível também na loja do Simions pra gente tá pegando beleza bora lá e chegando aqui na loja do Simions galera vamos ver aqui os carros que tem lembrando que os carros que estão hoje aqui mano na loja do Simions são carros são veículos tá que não tem mais disponível pra você comprar através aí da loja do celular tá aqui do GTA você só vai conseguir comprar eles aqui essa semana tá que a gente tem aqui ó a princípio a gente tem aqui a salva-vidas de classe salva-vidas a gente tem aqui o Ocelote Locust olha mano esse aqui é bonito hein cara eu acho que eu já tenho um desse também tem aqui uma moto aqui que é a moto a Westerbagger tá que é aquela essa aí também essa daí é fácil de achar essa aqui você encontra aí com os NPC né os policiais principalmente tem uma dessa aqui mas você encontra com o NPC também também tem esse outro carrinho aqui que é o BF Raptor tá bonitinho também e por último aqui o D-classé vamos mano que inclusive essa pintura essa tunagem dele aqui ó tá bem bonita cara tá então compensa acho que eu vou até pegar ele por causa da tunagem e vamos lá agora na Luxury Autos pra ver os carros que tem lá na Luxury beleza bora lá beleza galerinha chegando aqui na Luxury essa aqui são os veículos que estão disponíveis hoje e olha esse aqui mano olha que pintura bacana velho nesse carro aqui é o Rapid Dominator GT tá e aqui também tem um carro novo que chegou né chegou essa semana que é a Gallivanter Baller STD 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 né STD olha lá e ela aqui mano se você for comprar ela aqui ela tá sendo vendida por um milhão setecentos e quinze aqui ela também tá disponível no celular tá se você vir aqui na no celular aqui na parte da Legendary tá aqui ela tá Gallivanter Baller STD um milhão setecentos e quinze também tanto aqui como ali né dá o mesmo valor beleza então se você quiser comprar aqui você compra por aqui senão você pode comprar lá também e vamos lá agora na no encontro de carros pra ver os carros que tem lá e depois a gente vai mostrar os carros que estão disponíveis ali no FerroPed vamos lá pro encontro de carros e aqui no encontro de carros galerinha o carro que tá disponível aqui no pódio e tá bem fácil pra pegar desses passagens é esse carro enorme que tá aqui mano que é a VAP de cara a cara 4x4 né 4V4 4x4 4x4 grandona eu achei que ela viria até com uma tunagem uma estampa diferenciada mas não mano veio até bem simples só a cor fosca ali tá é isso aí mano é ela aqui e pra você ganhar ela aqui no evento de carro você vai precisar ficar entre os 5 melhores por 2 dias consecutivos mano então tá bem fácil de você conseguir ganhar essa caminhonete e os carros que estão aqui de teste tá aqui na pista deixa eu vir aqui ó estão aqui eles tem até uma moto aqui no veículo de teste que é a Double T né Dinka Double T você também pode tá comprando ela aqui né você pode pegar ela e comprar por aqui também aí tem aqui também o Cheval Fugitive né que é esse aqui e também o Bravado Púfalo né que é o simples alguns desses carros galera também não estão mais disponíveis lá na loja tá então você consegue comprar ali por aqui tá só você vir aqui ó CTRL aqui e aqui aparece o valor até que ela tá baratinha 12 mil essa aqui é a Double T né bacaninha beleza e aí agora galera vou mostrar pra vocês aí os carros que estão lá no ferro velho pra você tá pegando aí essa semana aí fazendo as missões de lá e chegando aqui galera no ferro velho tá os carros que estão disponíveis aqui a gente vai dar uma olhada aqui ó no computadorzinho tá os carros pra essa semana que vão estar disponíveis aqui pra você tá fazendo a busca deles né e tá trazendo pra cá e tá vendendo é o Ocelote Tairante Lampadate Comoda e a Vapt cara a cara também 4x4 a mesma que tá lá no pódio também vai tá aqui pra você buscar aqui no ferro velho mano então esses são os veículos também que chegaram na atualização de hoje com ênfase aí né mano pras máscaras que você vai tá ganhando aí entrando nessa semana e também falando ainda a respeito aí que as missões lá do DAX lá do Ácido a maioria das missões de lá estão com dobro 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 dinheiro tá então se você quer ganhar farmar aí um pouquinho é só ir lá beleza e galera vai desculpando um pouco a lerdeza aí que eu tô meio ainda com sono aqui tá não dormir até esperar chegar essa atualização e a atualização demorou pra caramba pra chegar e aí eu tive que gravar em duas partes o vídeo mano e só agora que eu vou poder terminar de editar ele aqui e soltar aqui pra vocês beleza então deixa o like aí que esse vídeo aqui não ficou tão bacana como eu queria que ficasse mas deu bastante trabalho pra fazer porque eu comecei a fazer ele cedo achando que ia chegar a atualização e não chegou beleza então é isso vou ficando por aqui galera só que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todas com Deus valeu fui